Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você dos benefícios da folha de batata doce. Muita gente que tem batata doce em casa, ou compra batata doce na feira, no hortifruti, às vezes vem a folhinha junto, a pessoa quando vai colher tem, a folha despreza, dá para animal e não consome. Não faça isso, consuma a folha da sua batata doce, porque ela tem muitos efeitos para a sua saúde, inclusive, não é só para encher, não, o prato. Muitos efeitos para a sua saúde, você vai adorar, com certeza, vou clicar uma ideia de como preparar. Fica até o final, você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre a folha da batata doce. Eu adoro falar sobre essas folhas que normalmente não são muito conhecidas, conhecidas são, não é? Mas consumidas, porque a gente tem hoje em dia que otimiza essa questão da alimentação. Está tudo muito caro e é bom para o nosso planeta também, se a gente puder usar o alimento de forma integral. Então, se ele não faz mal para a gente, por que não consumir? Até porque faz muito bem para a nossa saúde, a folha da batata doce. Além de ser super gostosa, não sei se você já comeu. Me conta aí se você costuma comer ou não a folha que vem nos vegetais. Qual vegetal que vem com uma folhinha grudadinha que você consome a folha, se normalmente você despreza? Eu vou adorar ver o seu comentário. O que você faz? Você faz sopa? Você usa na salada? Coloca para mim aqui embaixo ideias. E se tem alguma outra folha de vegetal que vem acoplada assim, junto, se você quer que eu fale, que aí de repente eu venho e faço um vídeo para te ajudar mais ainda, está bom? Então, lembre-se de dar curtida no vídeo, não é? Que eu vou saber que você gosta. E dá uma olhada em uma playlist que eu tenho de como economizar. Porque a gente acaba economizando, não é? Já que vem mais alimento ali, a gente gasta menos comprando uma couve, por exemplo. Então, é uma forma de economizar no nosso dia a dia. Eu vou deixar essa playlist aqui embaixo para te inspirar também. Um super benefício da folha de batata doce, que muitas pessoas não sabem, é que ela pode ajudar a nossa imunidade, porque ela acaba sendo muito rica em vitamina C, que é uma vitamina muito relacionada à nossa imunidade. Ela também é rica em vitamina A. Ela é rica em várias vitaminas e minerais que podem ajudar, de forma complementar, a melhorar o nosso sistema imunológico. A gente sabe que é muito importante manter uma alimentação variada, equilibrada ao longo dos dias, não é? Para que a gente tenha várias vitaminas e minerais diferentes para complementar a nossa alimentação do dia a dia e fornecer as vitaminas e minerais que são tão necessárias. Então, se você busca dar uma turbinada na sua imunidade, a folha de batata doce vai te ajudar com certeza. Lembra que eu tenho aqui no canal, inclusive, uma playlist falando mais sobre imunidade, dando várias dicas de sucos, chás que podem te ajudar. E eu vou deixar essa aqui embaixo, na descrição, para você. Outro super benefício da folha de batata doce é que ela é muito rica em cálcio e vitamina K, que são muito importantes para o fortalecimento dos ossos e para a saúde dos nossos dentes. Então, muitas pessoas que não consomem produtos lácteos, por exemplo, ficam se perguntando onde conseguir mais cálcio na alimentação. Os vegetais folhosos são ótimas fontes e a batata doce, a folha da batata doce não é exceção. Então, se você busca ter óxidos mais fortes, mais saudáveis, acrescenta mais essa folhinha de batata doce no seu dia a dia, que você vai ter muitos benefícios. Outro benefício da folha de batata doce é que ela é muito rica em fibras. Por ser rica em fibras, ela ajuda a diminuir a carga glicêmica da refeição, porque ela, enfim, vai lentificar mais o trânsito do estômago para o intestino, onde os alimentos são absorvidos. E com isso, você vai ter uma menor flutuação de glicose no seu sangue. Essas fibras também vão ajudar bastante na parte intestinal. Então, ela vai ajudar a combater constipação, prisão de ventre, vai ajudar a fazer com que as fezes saiam mais facilmente, enfim, não é? E ajuda também na própria questão da sensação de saciedade. Fibra é tudo de bom. A folha de batata doce é uma excelente fontes de fibras. Se você quer outras dicas sobre fibras e como acrescentar mais fibras na sua alimentação, eu vou deixar um vídeo bem legal aqui, que pode te ajudar também. Por ser muito rica em vitamina K, a folha de batata doce também pode ajudar na saúde do seu coração, aí das artérias, enfim, né? Sistema cardiovascular. A gente sabe que a vitamina K tem um papel muito interessante nessa questão de calcificação das nossas artérias, nessa questão relacionada à pressão arterial. Então, você conseguir melhorar o bom funcionamento do sistema cardiovascular é importante para todo mundo, não só para quem já teve problemas de coração. E consumir as folhas podem te ajudar também. Outro detalhe interessante é que, por ela ser rica em fibras, ela pode ajudar a excretar através das fezes excesso de colesterol, que também é bom para a saúde cardiovascular. Por ela ser bastante rica em antioxidantes, ela tem um efeito anti-inflamatório muito bom para o nosso organismo. Quando a gente diminui a inflamação do nosso organismo, a gente... Quando eu falo em inflamação, é uma inflamação crônica, de baixo grau. Às vezes a pessoa nem percebe que está inflamada. Quando a gente diminui essa inflamação, a gente faz com que o organismo funcione melhor. A gente faz com que a gente emagreça e mantenha o peso de forma mais fácil também. E evita o aparecimento ou até mesmo a progressão de algumas doenças crônico-degenerativas. Então, manter um organismo menos inflamado é super bom para a nossa saúde e para boa forma. Lembre-se que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre dieta anti-inflamatória e um vídeo falando mais dos cinco principais sinais de que o seu corpo está inflamado e você não sabe. Eu deixo isso aqui embaixo na descrição para você. Uma dica legal que eu quero te dar é que, se você está curioso sobre algum alimento, algum vegetal, bota na busca do YouTube o nome desse alimento e o meu nome do lado, Patrícia Leite. Então, por exemplo, chuchu Patrícia Leite, folha de beterraba Patrícia Leite... Você pode escrever assim mesmo, que se já tiver o vídeo aqui, já aparece para você mais fácil. E se você buscar alguma coisa e não tiver feito e ainda não apareceu o vídeo, escreve aqui embaixo o que você buscou e não apareceu, que eu venho e faço o vídeo para você. Um detalhe interessante para você consumir a folha de batata doce é que você não deve consumir ela crua. Então, mesmo que você queira colocar ela na sua salada, por exemplo, você vai ter que escaldar ela, despreza a água. Pode cozinhar no vapor também, se você quiser, e aí depois você utiliza. Se você quiser usar ela até para botar no seu suco verde, na sua vitamina, cozinha só na água ou no vapor, não é? E aí depois você utiliza. Agora, se você for usar ela para recheio de torta, empadão, omelete, para misturar com frango, para misturar com arroz, aí você pode cozinhar com um pouquinho de sal, que vai pegar mais o sal nela também. Ou deixar para refogar tudo na panela, como você quiser. A próxima vez que você comprar batata doce, se vier uma folhinha grudada nela, lembre-se de não jogar fora. Faz ela refogadinha, acrescenta a sua alimentação, que você vai ter muitos benefícios. Me conta aí se tem alguma folhinha que venha grudada em algum vegetal que você costuma usar no dia a dia. Qual vegetal que vem com folhinha que você mais compra, para ter mais benefícios, para otimizar o dinheiro, é valorável, é suplementário. Lembre-se de dar a curtida no vídeo, que aí você me ajuda. E compartilhe com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.